A conclusão é, como a gente pode aproveitar o livro Quem Mexeu no Meu Queijo nos nossos negócios e na nossa vida? Bom, é simples. A gente tem que estar sempre disposto às mudanças que podem ocorrer no mercado de trabalho. Graças à globalização, a gente tem que ser um profissional mais híbrido. A gente não pode só focar num nicho, num único negócio. A gente tem que focar na expansão. Hoje, a internet está muito forte. A utilização das redes sociais, da social mídia. Então, a gente tem que estar disposto a isso. Hoje, o seu método de trabalho pode dar muito certo. Só que uma hora ou outra, você pode falir. As suas ações podem ter uma interferência, pode ter uma queda de lucro. E como que você vai se habituar diante disso? Você vai ficar reclamando? Vai virar aquele cara mais velho, rabugento? Ah, porque eu tive muito sucesso. Não, acredito que você não quer ser esse cara que teve sucesso. Você quer ter um sucesso constante. O livro, ele apresenta não as soluções do mercado, mas as soluções de pensamento. Então, a gente sempre tem que estar disposto a isso, porque as coisas mudam. Ainda nos dias de hoje, que a mudança é uma coisa muito mais repentina do que antigamente, a gente tem que ter isso em mente. A gente vê diversos profissionais, como cozinheiros, que estão ingressando no marketing digital, na produção de conteúdo, na produção de curso, para expandir o império que eles criaram. E não estou falando de cozinheiros que começaram recentemente, mas de grandes cozinheiros aqui no nosso país. Bom, pessoal, então é isso. Esse é um vídeo do resumo do livro Quem Mexeu no Meu Queijo. Não deixa de ler o resumo que a gente disponibilizou. Ele está mais encorpado, ele tem mais conteúdo. Mas também eu deixo para vocês a dica. Leia o livro apesar do resumo. O resumo é uma interpretação pessoal. É como eu interpretei o livro. Claro que você lendo o resumo, você vai saber o que o livro diz. Mas eu não descartaria a leitura, porque esse livro pode fazer uma marcação pessoal em cada pessoa. E eu acho que é muito bom a gente explorar alguns pontos da nossa vida de qual precisamos mudar. Bom, gente, é isso. Um abraço e até a próxima.